Fala meu povo, beleza? Programador usa matemática no dia a dia trabalhando? Qual o nível da matemática que usa, né? É realmente necessário tantas cadeiras de cálculo matemática que a gente tem na faculdade? Então vou dar minha opinião sobre isso E inclusive, se vocês estão aqui me vendo no canal há um tempinho Vocês já sabem que eu falo sobre voltar para o Brasil para terminar a faculdade E se você cai de paraquedas, isso mesmo, não terminei a faculdade Comecei a essência da computação na Universidade Federal do Bahia E aí passei nessa vaga aqui para o Canadá, vim parar, estou aqui e ainda não terminei a faculdade Na verdade, esse semestre, a minha universidade lançou um semestre letivo suplementar Nossa, quase que não sai E aí vai ser online E por causa disso, por causa do Covid, eu estou aqui no Canadá trabalhando E estudando na universidade lá no Brasil, tentando terminar o curso Eu estou aí no meio do curso Falta muito tempo ainda, um ano, dois anos para se formar, né? Dependendo de quantas matérias eu consiga pegar Mas enfim, o ponto que eu estou falando disso aí é o seguinte No dia a dia, trabalhando, o nível da matemática que a gente usa é relativamente básico Mas tem uma parte da matemática que a gente usa com muita frequência Que é a parte da lógica matemática e conceitos, por exemplo, como álgebra de bullying Ou coisas que a gente, no decorrer da faculdade, a gente estuda isso em tantas matérias Que fica a ser repetitivo Se você pegou ciência das computações, de computação, vai pegar elementos de eletrônica digital Você vai aprender álgebra de bullying com outro nome Se você for para a matemática discreta, você vai aprender a mesma coisa Lógica proposicional, é a mesma coisa 1 e 0, conjunção, disjunção, implicação, negação, blá, blá, blá Aí se você for agora para a lógica para a computação, que eu estou pegando a matéria Vai aprender isso Se você for para os três cálculos, você não vai aplicar isso Eu vou aplicar mais funções derivadas Nossa, tem tanto tempo que eu vi isso Tem um ano que eu vi isso e já esqueci Integral, gente Integrais, funções derivadas, integrais e tudo mais Então, para quem está vendo esse mundo de tecnologia Mundo da programação E pensa em fazer uma faculdade O cara olha para esse tipo de matemática e fala Será que eu uso mesmo isso? Será que é necessário? Realmente necessário? E eu vou dizer para vocês Se você quiser ser um desenvolvedor Você não precisa Faça um curso técnico Faça um tecnólogo Você vai ver que o nível da matemática que você vai pegar não é tão avançado Mas entenda uma coisa Você vai ser um desenvolvedor É uma capacitação para você ser desenvolvedor Para você pensar Para você ter alguns conhecimentos bases E você vai saber como aprender Você vai estar formado para ser um desenvolvedor E eu estou fixando essa palavra desenvolvedor aqui Porque é diferente Alguém que usa um framework para desenvolver De alguém que tem todo um conhecimento E um nível de abstração Um nível de raciocínio lógico Um nível de conhecimento matemático E de processos e de engenharia de software É suficiente para produzir o framework E se você pensar em programadores Que programam lá também no baixo nível Conectando com hardware Eu estou trazendo isso aqui Só para... Tipo... Pô... Vocês esquecem do hardware, né? Vocês esquecem que software roda em cima de hardware? E qual nível de programador você quer ser? Você não tem nenhuma curiosidade para saber Como é que funciona essa comunicação com o hardware? Tudo que vai descendo no nível, né? Vai ficando mais próximo de matemática Vai ficando mais próximo de física Entende? Então, assim... Esse tipo de curso Onde você aprende esse tipo de coisa Tem uma relevância Agora Para falar um pouco mais sobre um curso De maneira também mais objetiva Você tem que pensar nos objetivos dos cursos Como um todo Por exemplo Ciência da Computação é um curso para formar cientista Então Um efeito colateral é você poder ser um desenvolvedor Poder ser um engenheiro de software Poder ser blá 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 Mas é para formar um cientista É o cara que vai ter um nível acadêmico de ciência Ciência da Computação Certo? Para você virar um pesquisador Eu encaro esse curso dessa forma Engenharia da Computação É um curso de engenharia Que, ao meu ver Tudo que fala em engenharia Eu vejo mais voltado para o mercado Muito mais do que para a academia Se vocês discordarem Com mim, corrijam se eu estiver errado Sistema de informação é outro curso para o mercado Um curso técnico é um curso para o mercado E aí para o mercado Por exemplo No sistema de informação Você ou vai ser um cara que vai trabalhar em uma empresa Ou vai ser um cara que vai estar muito ligado A empreendedorismo E vai estar montando a sua empresa Inclusive na minha universidade O curso de ciência da Computação O curso de sistema de informação Tem várias matérias de administração Empreendedorismo Gestão e tudo mais Certo? Então assim É um curso que você aprende um pouco técnico E aprende mais também gerencial E tudo mais Na parte Alto nível da empresa É isso que eu estou querendo dizer Já um curso tecnólogo Um curso técnico Você vai aprender Meter a mão na massa E desenvolver o produto Certo? Então assim Com relação a matemática E com relação ao curso que você vai fazer Eu vou dizer o seguinte Tem um certo nível de matemática Que é obrigatório Independente da posição Você vai ter que passar essa barreira No menor curso que você passasse Se você pegar um curso técnico Pelo menos na minha época O curso técnico Tinha matérias de lógica A gente, sei lá Aprendeu probabilidade Eu estava pegando probabilidade Nessa matéria Lógicas Combinação Teve um monte Agora eu não lembro todos os assuntos Mas eu lembro que no curso técnico Teve um semestre só Com o professor Se não me engano William é o nome dele A gente estava aprendendo sobre isso Então assim Teve uma barreira de matemática Que a gente teve que passar Certo? Não adianta Você não querer Aprender matemática Você não precisa gostar Amar matemática Mas enfim Você não precisa amar matemática Mas você precisa entender E Saber como usar Agora Uma dica No meu ponto de vista pessoal Completamente Pessoal Agora estou falando Todo mundo que eu conheço Que tem um background Bacana de matemática Que consegue entender Consegue abstrair Está no nível De raciocínio De abstração De criatividade Completamente diferente Né? A galera que eu vejo Que manja muito matemática Programa também Muito bem Consegue resolver problemas Muito difíceis E matemática São galeras que São galeras que Empresas gigantescas Microsoft Apple Facebook Uber Agora Amazon Está tudo Filtrando essa galera Dentro da universidade ainda Tá? Então assim São os caçadores De talentos mesmo Mas Né? Voltando para o mundo real Mais perto da gente Mais perto da minha vida Por exemplo Eu não sou um desses caras A gente usa um pouquinho No dia a dia E não se preocupe Que não é nada Que você não vai passar Né? Que nada que seja impossível Eu diria que Um pouco de lógica E Até funções É o que a gente usa No nosso dia a dia Né? Lógica que eu estou falando Por exemplo O meu curso de Gratuito para programadores Eu ensino lá Um pouco de lógica Para computação Onde eu falo sobre Álgebra de Bula Né? E Passar disso É só um pouco De conhecimento De funções Para você entender Né? Entrada Saída Da comportamento Se você quiser Também entender Como funciona Análise de algoritmo Se precisa também Saber como funciona A função Né? Então É isso Mas tem muito programador Inclusive que não se preocupa Com análise de algoritmo Mas esse é um ponto Vídeo Eu vou parar por aqui Que eu Tenho que trabalhar Beleza? No mais É Só para resumir É um nível de matemática básica Não se preocupe Que é uma matemática gigantesca Certo? E Se você gostou desse vídeo Deixa um like aí Comenta O que você achou Me perdoem Se foi corrido Ou se não foi conclusivo Vou tentar Lançar esses vídeos Pequenos sempre E até a próxima Tchau 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 Tchau